Fala nação, ombro negra, aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque Tô chegando com notícia complicada pra gente, pelo amor de Deus É, não tá fácil não, mas vamos com tudo, vamos com garra, que as coisas vão melhorar Vamos com muita determinação e aplicação Também tem saída de jogador, dinheiro à vista, Flamengo tá com cofre cheio e vai pagar à vista Eu vou trazer muitos detalhes pra vocês a partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal Gustavo Henrique dando choque, faz o seguinte, aciona o sino da notificação pra todos os vídeos Inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho, vem comigo nação ombro negra Porque realmente tem muita coisa pra gente debater, tem muita coisa pra gente conversar a partir de agora Deixa eu falar com vocês uma situação interessante Diego Ribas foi convidado pelo Flamengo pra ser o garoto de propaganda do projeto lá em Orlando, nos Estados Unidos De internacionalização da marca do Flamengo Eu acho uma ideia super válida, acho um projeto muito bacana O Diego Ribas merece, é um cara que tem uma identificação muito grande com o Flamengo Ele foi muito importante pra gente quando foi jogador aqui Foi um cara decisivo em diversos momentos e várias oportunidades Um cara que eu gosto bastante Acho que tá super preparado Vem numa carreira de palestras, uma carreira de motivador Uma carreira muito bacana, cara focado, centrado, já com a vida resolvida Não precisa do Flamengo pra absolutamente nada, essa que é a grande verdade Então assim, eu achei muito bacana toda essa ideia em volta aí do Diego Ribas Pra que ele pudesse assumir esse projeto É um projeto que nasce vitorioso A integração Flamengo com o resto do mundo é muito grande Com os Estados Unidos então Desde a temporada que nós fizemos no ano passado Já deu uma engatada, uma enganada boa Nós tivemos também outra situação bacana Que foi a situação envolvendo o Mundial de 2025 Que será lá e nós vamos participar Vai ter Copa do Mundo lá Existe a chance real do Flamengo fazer uma nova pré-temporada nos Estados Unidos Em janeiro Então sabe, são muitas coisas interessantes, inteligentes Em termos de projeto que o Flamengo aposta Que o Flamengo tá aí pra fazer Que eu tenho certeza que vai fazer a diferença Que vai ajudar bastante o Flamengo Que vai fazer um Flamengo ainda maior Vai fazer um Flamengo com muito mais gás pra chegar Em competições importantes, em situações importantes Então eu gostei bastante dessa escolha do Flamengo aí Foi uma escolha muito bacana Essa do Flamengo com certeza vai engrandecer muito esse projeto enaltecer Olha só, deixa eu falar pra vocês O atacante Bruno Henrique Teve uma lesão confirmada Levou uma pancada na perna E tá fora do jogo com juventude Impressionante Um jogador importante Ah, o Bruno Henrique não rendeu tanto assim quanto o Fluminense Mas o pênalti saiu em cima dele Jogadas importantes saíram em cima dele Então assim, um jogador que eu considero Do mais alto gabarito e da mais alta referência pro Flamengo E importância pro Flamengo nesse momento Então eu lamento bastante É uma pena muito grande Que o Flamengo não tenha Esse atleta pra um jogo que vai ser uma guerra Esse jogo vai ser uma guerra Quanto a equipe do Quanto a equipe do Do juventude Eu tava vendo hoje Poevisão de tempo Poevisão de temporal Pra lá amanhã na hora do jogo 11 graus de temperatura Poevisão de forte chuva em Caxias do Sul Perigo à vista Viagem perigosa Pra vocês terem uma ideia Mesmo com avião particular O Flamengo não foi pra Caxias do Sul Falta de condições meteorológicas O Flamengo desceu na base aérea de Canoas Bem perto da cidade de Porto Alegre E seguiu Jantar Jogadores jantaram por lá E depois o Flamengo Seguiu de ônibus Vai seguir de ônibus Lá pra Caxias do Sul Pega uma estrada complicada Uma estrada com neblina Uma estrada que eu conheço muito bem Já peguei em algumas oportunidades Então assim Não é uma viagem tranquila Não é um jogo tranquilo E o Vitor Hugo Tá decidido Tá batido o martelo Que o Vitor Hugo será o substituto Ele terá a responsabilidade De substituir o Bruno Henrique Então essa aí foi a escolha Eu acho que Por jogar fora Às vezes você começa com o Vitor Hugo Você dá mais uma força no meio campo Se bota o Gabi Já dá uma força um pouco mais ofensiva Então entendo que Tenha sido uma boa escolha Uma boa opção aí do nosso treinador Acho que ele acerta E assim É aquilo É um jogo duro O Juventude faz jogo duro Lá dentro da casa deles Vocês sabem disso Não é segredo Falar isso pra ninguém Eles fazem jogo duro Estão sempre ali firmes Então assim É um momento importante Que o Flamengo Vai ter que ter muita atenção Pra conseguir sair Com resultado positivo Vai ter que ter muita atenção mesmo Não é um jogo fácil Independente de diferença De pontuação na tabela Isso não entra em campo Isso não é decisivo O que é decisivo É o momento O momento sim É decisivo É o momento de atenção É o momento do Flamengo Estar ligado É o momento do Flamengo Estar participativo Então Eu tenho certeza Eu tenho convicção De que nós vamos pra dentro Que nós vamos pra cima E vamos buscar essa vitória E eu já convido você agora A colar na rede Multiflar Porque o bicho vai pegar Nós estamos preparando Uma transmissão De Almanac pra vocês Nós estamos preparando Uma transmissão Que vai ser uma loucura Um negócio de cinema Uma parada Que vai saltar os olhos Sabe Todo mundo vai ficar Caramba Que transmissão é essa Estamos preparando Uma super transmissão Pra você que acompanha a gente Pra você que está ligado Fica atento Porque realmente Vai ser muito bacana Eu tenho certeza Que você Torcedor Brunego Não perde por esperar Você vai gostar bastante Do que nós estamos preparando Pra vocês Em termos de transmissão Dito isso Eu continuo o vídeo Falando agora A respeito da saída Do Matheus Gonçalves O jogador está insatisfeito Acha que poderia Ter mais oportunidades Com o Tite Não tem Também acho Mas também acredito Que não dá Para o treinador Botar todos os jogadores Do elenco E dessa forma O Matheus pediu Aos seus representantes Para que possa encontrar Um clube Para que ele possa Ser emprestado E ter mais oportunidades É um garoto jovem Mas já nem tão jovem Assim Sabe que precisa rodar Que precisa jogar E eu concordo Que ele não tendo As oportunidades No Flamengo Ele realmente tem que buscar Outras oportunidades É um momento importante Para que a gente tenha Toda a certeza A respeito disso Para que a gente saiba Realmente Como é que a banda toca Como é que as coisas são Como é que as coisas funcionam Então é muito importante Todo esse contexto Um contexto Absolutamente claro Um contexto Em que o jogador Não está satisfeito O jogador tem o direito De não estar satisfeito Eu acredito aqui Que o garoto Não está cometendo Nenhuma irregularidade Que o garoto Não está fazendo Nada demais Que o garoto Não está Plenteando Nada que o Flamengo Não possa oferecer Acho que o Flamengo Pode e deve Dar a moral Para o rapaz Dar uma força Daqui a pouco Os gêmeos estão aí Vocês viram Então assim É um momento Muito importante Para que o jogador Possa de fato Estar Ser muito bem representado Estar Representado Num outro clube Ter a sua oportunidade De jogo Ter a sua oportunidade De estar por dentro De tudo que vai acontecer Na carreira Quero lembrar A vocês o seguinte Mais um jogo importante Mais um jogo decisivo Juventude Flamengo A bola rola Às 8 horas da noite Ampla cobertura Da Rede Multiflar Um sonzão Para vocês Vamos trazer realmente Uma transmissão Ímpar Uma transmissão Daquela que vai emocionar Já estou com o gogó Em dia Para gritar É choque Uou É rapaziada Já vou vir com tudo Já Vambora Tamo juntos Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Pela atenção Valeu nação Ombro Negra Esse é o bonde do mesmo Tamo juntos Valeu rapaziada Ombro Negra